Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. E hoje eu quero trazer pra vocês aqui três passos pra vocês acabarem com essa sensação de eu tô sobrecarregada, não dou conta da minha rotina, não dou conta da minha agenda, já tô começando o ano me sentindo cansada, tá bom? Vamos prestar atenção, então. Pega ali a tua agenda, pega a tua agenda de hoje, dá uma olhadinha no que você programou pra fazer hoje, assiste esse Pílula da Organização até o final e depois você me conta no direct ou me conta pelo WhatsApp se fez sentido pra você. Pega lá o papel e caneta, fique até o final, eu sei que vocês estão acostumadas àquele conteúdo rápido, né? Aquela coisa de deixa eu ficar me alienando aqui, novidade imediata, não é sobre isso, tá? A gente vai se aprofundar em três passos, se dê esse presente e fique até o final. Então, vamos lá. Passo um pra você acabar com essa coisa de estou sobrecarregada, não dou conta da minha agenda. Passo um, meninas, anotem aí. Se chama coerência, coerência. A tua agenda, ela precisa ser coerente com os teus níveis de energia atuais, tá? Então, existe, vamos pegar alguém aqui, a Eli, a Eli que entrou aqui. Existe, então, a Eliane de hoje, existe a Eliane de hoje e existe a Eliane futura, aquela Eliane, né, que vai realizar essa agenda aí que você tá escrevendo. Porque é uma coisa, meninas, é super fácil. Uma coisa que é super fácil você agotar tudo que você quer fazer. Você enfiar tarefa e compromisso na agenda é uma delícia e, inclusive, é uma atividade prazerosa. Você sabia que você planejar a tua agenda, né, é algo que libera hormônios de bem-estar? Por quê? Porque, na verdade, naquele momento, você tá se iludindo que você vai fazer aquele monte de coisa. Então, você abre o teu planner semanal e você entope aquela sua agenda de tarefas e compromissos. É engraçado porque, às vezes, eu recebo algumas agendas aqui de alunas, aqui do Método Ion, e eu fico olhando aquela agenda e falo assim, que horas que essa pessoa come, que horas que essa pessoa dorme, que horas que essa pessoa tem um intervalo pra ela respirar, que horas que ela tem um tempo livre, né? Cadê o tempo livre na agenda? Porque a gente tem imprevistos, a gente precisa ter buracos livres na nossa agenda, a gente precisa ter ali um respiro entre um bloco e outro, porque nós não somos robôs. Então, a tua agenda, ela precisa ser executável e ela precisa ser coerente com quem você é hoje. Então, você tem três níveis de energia que você precisa prestar atenção quando você vai montar a tua rotina. O primeiro é a energia física. Vai falando de forma, né, vai se dando uma nota de 0 a 10. Como é que tá, honestamente, meu nível de energia física hoje em dia? Como é que eu acordo? Eu acordo disposta? Como é que eu chego no final da tarde? Eu tenho energia pra fazer as coisas ou eu já tô pedindo arrego? Energia física, energia mental. Energia mental é a sua cognição. Como é que você tá? Por quantos minutos, honestamente, você consegue focar em uma atividade, em uma leitura, em um relatório, em um, né, prestar atenção, focar? Como é que tá o seu poder de foco? Como é que tá a sua memória? Tá certo? Como é que tá a sua capacidade de aprendizado? É a tua energia mental, de 0 a 10. Como é que tá? Depois, a tua energia emocional. Meninas, a nossa energia emocional, ela ajuda ou ela atrapalha muito na nossa rotina, na realização das nossas metas, dos nossos projetos, tá certo? Então, se o nosso emocional está muito flutuante e a gente não tem ferramentas pra lidar, pra fazer uma boa gestão das nossas emoções, existe uma chance imensa da gente não conseguir realizar a nossa agenda, da gente procrastinar, da gente ter uma flutuação gigantesca. Se você é empreendedora, você tem que saber, né? Se você tem muita flutuação emocional, o teu negócio, ele segue o mesmo ritmo. O teu negócio é você. Então, essa flutuação, poxa, no dia que eu tô bem, no dia que eu tô com a minha energia emocional lá em cima, aí eu vou atrás de cliente, eu faço venda, eu posto conteúdo, dia que eu não tô bem, aí eu deixo a bola cair no meu negócio também. Então, quando a gente fala em ter negócio, a gente precisa ter o quê? Processo, a gente precisa ter constância, a gente precisa ter previsibilidade, né? Na nossa planilha financeira, e isso não combina com essa flutuação tão grande de energia. Então, quando você quer ter uma agenda organizada, você tem que saber que o buraco é mais embaixo. A gente não tá falando sobre gestão de tempo. Tempo, tá bom, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo pode pegar um planner, né? Uma agenda linda, maravilhosa, nova, mês de janeiro, ah, que coisa boa, vou encher de tarefas e compromissos. Mas você não é aquela pessoa capaz de realizar a agenda que você mesma criou. Olha, olha que frustração que vem disso. Eu crio aquela agenda e eu não sou a pessoa capaz de executar. Então, o primeiro passo aqui, são três que a gente vai falar hoje. O primeiro é coerência. A tua agenda tem que ser coerente com os teus níveis de energia física, mental e emocional hoje. E aí, o que eu indico que você faça? Eu indico que você comece com uma agenda pouco desafiadora, pouco desafiadora. Uma agenda que é a agenda possível pra você. Por quê? Porque eu quero que você consiga realizar essa agenda pra você ter aquela sensação de eu sou uma pessoa que cumpro o que eu coloco na minha agenda. Eu sou uma mulher de iniciativa com acabativa. Pior coisa é você falar que vai fazer, né? E não fazer. Não cumprir a sua palavra com você mesma. Ou você começa as coisas e não termina. Tem muita iniciativa e nenhuma acabativa. Porque isso vai gerando um vetor negativo pra você. Então, o primeiro ponto é esse. Comece com uma agenda que tenha mais espaços, que tenha mais respiro, né? Dê um intervalo entre um bloco e outro. Faça essa alternância entre um bloco mais denso e um bloco mais desafiador. Então, se você tem uma tarefa ali do teu dia, que é uma tarefa mais desafiadora, que gasta mais da tua energia física, mental, você alterna ela com blocos que sejam mais flow. Aqueles blocos que sejam mais tranquilos pra você, onde você flui mais, onde você se cansa menos. Você não pode emendar blocos cansativos, né? Você não pode ter uma agenda que não tenha um respiro, uma pausa pra recompensa. A gente tem que ter pausa. É nesse minuto de pausa da agenda que você vai tomar uma água, que você vai ligar pra alguém, que você vai... Se você gosta de rede social, você não fica o dia inteiro em rede social, né? Você usa a rede social nesse momentinho de recompensa. Cinco minutos de recompensa. Vou me alongar. Vou checar lá minha rede social. Vou tomar uma água. Vou ligar pra uma amiga. Vou fazer uma coisa gostosa. Um momento de recompensa pra eu repor a minha energia. E depois eu vou pra outro bloco. Então, você tem que saber que hoje você é uma pessoa que está no ponto A. Então, você tem que criar uma agenda que seja coerente com a sua versão do ponto A. Paralelo a isso, você vai colocar nesta mesma agenda atividades que subam o teu nível de energia. Então, você vai colocar na agenda atividade física, tempo pra você fazer um bom supermercado, pra você cozinhar e comer saudável, comer com calma, mastigar. Colocar tempo na tua agenda pra você dormir bem. Ou seja, eu estou realizando hoje uma agenda do ponto A. Uma agenda que é possível pra mim. Não é aquela agenda que eu vou me enganar, que eu vou fazer e eu não vou. Mas, paralelo a isso, eu estou colocando nessa mesma agenda atividades que vão subir o meu nível de energia, né? Pra eu me tornar a pessoa do ponto B. E aí, sim, estando no ponto B, eu vou aumentar o desafio da minha agenda. O que significa aumentar o desafio? Colocar ali mais tarefas no mesmo espaço de tempo. Por quê? Porque você já vai ter trabalhado a tua energia mental, emocional. Você vai ter mais poder de foco, de cognição. Você vai conseguir se focar numa mesma atividade por mais minutos. Então, a agenda desafiadora é nesse sentido. Não é você entupir a sua agenda. É nesse sentido de você ter mais energia do seu gás, durar mais. Eu tenho alunas que começam comigo aqui no programa Ion, que elas falam Pathy, eu consigo focar por quatro minutos. Marca no despertador quanto tempo você consegue permanecer focada. Não adianta falar pra alguém, você tem que fazer método Pomodoro, tá? Mas um bloco de Pomodoro dura vinte e cinco minutos. Nem todo mundo consegue se focar no que quer que seja por vinte e cinco minutos. Então, se você consegue se focar quatro, ok, você já tem uma métrica ali, né? Então, de quatro você vai pra cinco, depois você vai pra oito, depois você comemora que você conseguiu doze minutos, praticamente a metade, vai pra quinze e assim por diante. Até que você consiga focar por vinte e cinco minutos, fazer os intervalos de cinco. Tudo bem? Então, você vai se tornando a sua versão do ponto B, depois a sua versão do ponto C, depois a sua versão do ponto D. E conforme você vai melhorando os seus níveis de energia, conforme você vai se tornando aquela pessoa capaz de cumprir uma agenda mais desafiadora, né? E com mais potencial de realização, aí sim você vai mudando a sua agenda. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês é esse. Coerência entre os seus níveis de energia atuais, quem é a pessoinha que você é hoje, né? Coerência entre quem você é hoje e a sua agenda. Coerência. O segundo ponto, meninas, é a consistência. Nada supera o poder de fazer todo santo dia a mesma coisa. Eu sei que muitas aqui, ó, tô vendo todo mundo que tá aqui, muitas de vocês são minhas alunas, já fazem parte aqui do método íon, do poder do pouquinho. Quem não é minha aluna e está aqui como convidada, digita eu. Só quem não é minha aluna ainda, quem tá aqui como convidada? Quando tu tomo uma aguinha, digite aqui eu. Quem está aqui como convidada? Quem ainda não faz parte da mentoria, do método íon, quem não é acompanhada por mim? Tem muitas aqui. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito bem-vindas. Vão digitando eu aqui, tá? Pra eu conhecer vocês. Vocês estão anotando, meninas? Pílula da organização, você tem que anotar. Então, o segundo passo, que é a consistência, que é o poder do pouquinho, eu digo que o poder do pouquinho, ele trabalha pra coisas boas e pra coisas ruins também. Então, quando você diz assim, eu não tenho consistência, eu não tenho disciplina, talvez você tenha, todo mundo tem, mas pode ser que você ainda esteja na disciplina negativa. Então, presta atenção. Se todo dia, quando o alarme toca, você aperta o botãozinho da soneca, você disciplinadamente, todos os dias, procrastina o seu horário de acordar. Se você todo santo dia tá ali, né, fumando um maço de cigarro, você tem uma disciplina, mas é uma disciplina negativa. É uma disciplina que prejudica a tua saúde, certo? Se você disciplinadamente, todos os meses, você gasta mais do que você ganha, você tem uma disciplina, mas é uma disciplina negativa. Então, a gente precisa fazer uma virada a 180 graus e ir pro poder do pouquinho positivo, tá certo? Eu vou ter disciplina, eu vou ter consistência, porque nada supera o poder de fazer todo santo dia a mesma coisa. Nada supera o poder do empilhamento, do poder do pouquinho. Isso é muito potente. Não são as grandes mudanças que geram grandes resultados, mas são as pequenas mudanças, quase imperceptíveis, empilhadas, poder do pouquinho, que geram os grandes resultados. Aqueles resultados sólidos, né? Aquilo que eu falo que deixa de ser uma coisa, ah, eu vou fazer dieta. Não, eu sou a dieta, eu sou de dieta. É aquele estado eu sou. É quando aquele hábito passa a fazer parte da sua identidade, tá certo? Aqui, meninas, qual é a melhor maneira... Tá, Pathy, vamos pra prática. Qual é a melhor maneira da gente começar no poder do pouquinho? Da gente começar a exercitar essa consistência, fazer todo santo dia, poder do pouquinho. A melhor maneira, meninas, a que eu gosto, a que eu sempre apliquei na minha vida, escolha uma coisa pra você começar a empilhar. Só uma, né? Não vai escolher assim, porque eu tenho alunas que chegam aqui no Método Ion, aí elas já chegam super empolgadas. Aí elas mandam no meu WhatsApp pessoal uma lista, assim, de 12 coisas que elas vão começar a fazer através do pouquinho, do poder do pouquinho. Pathy, eu vou começar a mastigar, eu vou começar a ler, eu vou começar a guardar dinheiro, tudo isso eu vou fazer todos os dias, eu vou empilhar. Eu entendo, meninas, essa empolgação, essa força de vontade inicial. Mas o que vocês têm que saber é que a força de vontade, ela é um fogo de palha, tá? Ela é uma força, essa motivação, é uma força que, às vezes, ela está presente, e aí ela sai a francesa, sem avisar, né? E, de repente, você acorda um dia e fala assim, eu não tô com força de vontade, hoje eu não estou motivada. Então, existe uma grande diferença entre você ter motivação, força de vontade, e você ter consistência. Consistência, meninas, envolve disciplina. E disciplina, anote isso, é fazer o que tem que ser feito com ou sem vontade. Então, a gente quer amizade com a disciplina, e não com a força de vontade. Ah, é super legal quando vem uma força de vontade. Eu, Pathy, né? Meninas, ao longo das últimas décadas, me observando, e observando as minhas alunas, que já são quase 15 mil alunas, o que é que eu venho aprendendo? O dia que eu tô com muita força de vontade, com muita empolgação, então, às vezes, você vai em um evento, sabe aquele evento de alto impacto emocional, ou você assiste um filme, ou você tem uma conversa com alguém, alguma coisa que te empolga, que te dá uma injeção de motivação, de força de vontade? Eu, Pathy, quando eu tô nesse estado, o que que eu faço comigo? Que eu vou contar pra vocês, que é extremamente pessoal isso, eu dou uma baixadinha na minha bola. Eu dou uma baixadinha, por quê? Porque eu já percebi que o que funciona é o caminho do meio. Porque esse pico de força de vontade, ele, invariavelmente, ele vai diminuir. Então, eu não posso depender de ter um pico de empolgação, um pico de força de vontade pra eu realizar as minhas coisas. Pensa numa analogia com o teu negócio, né? O teu negócio, ele não pode sobreviver, por exemplo, só de Dia das Mães e Black Friday. Ah, o meu negócio só vende bem no Dia das Mães, no Natal e na Black Friday. Não, então você não tem um negócio, né? O seu negócio, ele tem que vender, ele tem que funcionar, ele tem que ter processos que gerem venda, que gerem resultado em um dia comum. Então, você não pode depender de dias extraordinários pra que o seu negócio venda. Concorda? A gente fala muito sobre isso no Ion Negócios. Da mesma forma, na nossa vida pessoal, a gente não pode depender de dias extraordinários de eu acordar e falar nossa, hoje eu tô solar, cheia de energia, empolgação, força de vontade, então hoje eu vou fazer acontecer. Não. Meninas, por isso que quando eu tô muito nesse estado, eu já abaixo, eu falo, opa, opa, vamos pro centro, vamos pra linha do meio, força de vontade é legal, é um plus, mas eu não preciso dela pra realizar. Eu preciso da consistência, eu preciso do poder do pouquinho, da disciplina. Pra você que está começando, então, você vai escolher uma atividade. Aqui, meninas, esses dias eu tava... Esses dias não, né? Porque esse conteúdo ele é bem frequente, até na internet, né? Ah, se você não... Se você tá querendo inserir novos hábitos e começar bem o seu dia, comece pelo hábito de arrumar a sua cama. Quem já ouviu isso? Digita aqui eu. Quem já ouviu isso? Pra começar com esse hábito de arrumar a cama. Coloca aqui pra mim. Eu. Meninas, eu, Pathy, tenho uma visão particular um pouquinho diferente em relação a isso, né? Primeiro, você que já é minha aluna, você já sabe que eu divido ali as nossas tarefas entre tarefas de ocupação. Tarefa de ocupação é aquela coisa de enxugar gelo, aquela coisa que você faz todo santo dia. Tarefa doméstica, sabe? Lava a louça, arrumar a cama, passar roupa. Tarefas de ocupação. No seu trabalho, no seu negócio, tem tarefas de ocupação também. Então, tarefas de ocupação são tarefas que não vão levar você pro próximo nível. Não vão levar você do ponto A até o ponto B, tá? Você não vai se tornar uma pessoa melhor, mais desenvolvida, porque você está todos os dias lavando a louça. Pelo menos, não na nossa visão ocidental, né? Mas, a gente tem a segunda categoria que são as tarefas de realização. São aquelas tarefas que, através do poder do pouquinho, se você empilhar, você vai colher um resultado. Então, lava a louça, meninas, você lavou. Daqui a pouco, vem alguém toma um café e pronto, sujou a louça. Então, você percebe que é enxugar gelo? É uma tarefa ali de ocupação? Agora, a tarefa de realização, fazer uma caminhada, fazer atividade física. Você caminhou hoje, você fez um exercício hoje, um pezinho hoje, amanhã você vai fazer com mais peso, depois de amanhã você vai fazer com mais peso, o teu músculo vai aumentando, aumentando, aumentando. A cada caminhada que você faz, você vai melhorando exponencialmente a tua saúde, o teu sistema cardiovascular, o teu emocional, tudo isso. Então, existe um resultado a curto, médio e longo prazo. Existe essa progressão geométrica, que é o mesmo raciocínio dos juros compostos. Não tem juros compostos para lavar a louça, não tem juros compostos para você arrumar a sua cama, você entende? Então, eu parte, se eu tiver que escolher um novo hábito, uma coisa para empilhar, não vai ser arrumar a cama todo santo dia. Por quê? Porque arrumar a cama para mim é uma tarefa de ocupação. Eu vou escolher algo que vá me gerar um resultado mais potente, algo que seja exponencial. Por exemplo, eu vou escolher todo santo dia uma coisa que seja uma tarefa de realização, leitura. Todo santo dia, então, eu vou ler dez páginas de um livro. Ou eu vou começar com três, que eu faço com as minhas alunas. Três páginas. Isso sim, é uma tarefa que vai me levar para um próximo nível. Ler três páginas e não arrumar a cama. Percebem? Diferença entre tarefa de ocupação e tarefa de realização. Fazer uma caminhada, ler três páginas de um livro, mastigação consciente, é um baita exercício. É um baita exercício. Eu não vou engolir mais nada sem mastigar até ficar líquido. Eu vou fazer só isso. Vai ser o poder do pouquinho. Você vai ver que isso muda completamente o seu jogo de saúde, de digestão, de emagrecimento, um monte de coisas. Você vai colher disso. Ah, eu vou fazer só uma coisa. Eu vou fazer só o funil de compras, que eu ensino vocês aqui no método Ion. Você que quer parar de comprar por impulso. Então, eu vou focar só no funil de compras. Funil de compras é grande. Depois, eu posso fazer um pílula de organização para quem não é aluna só sobre isso. Percebeu? Então, escolha uma coisa, sim, na minha opinião, que não seja arrumar a cama. Inclusive, sobre arrumar a cama, meninas, eu vou contar uma coisa para vocês. hoje eu tenho ajuda aqui em casa. Hoje eu tenho ajuda para a rotina doméstica. Mas, em dias que eu não tenho ajuda para a rotina doméstica ou em épocas que eu não tinha nenhuma ajuda para a rotina doméstica, qual é a minha rotina? Eu, Pathy, gosto de pegar o meu horário nobre, meu horário nobre que, para mim, é de manhã, é aquele horário que eu tenho mais cognição, mais poder de realização. Eu não uso o meu horário nobre para a rotina doméstica. Você não tem que usar o seu horário nobre para tarefas de ocupação, para a rotina doméstica. Então, começa o seu dia, o teu horário nobre, aquele momento que você tem mais energia mental, cognitiva, você não vai usar física, você não vai usar isso para a rotina doméstica. Por quê? Porque é uma tarefa enxugar gelo. Então, eu, Pathy, nunca comecei o meu dia assim, arrumando a cama, porque todo mundo fala que é legal. Não, muitas vezes, o que eu faço? Acordo, já faço o meu bloco despertar, faço minhas orações, minhas visualizações, afirmações, faço a minha leitura, faço um longo bloco de trabalho onde eu vou fazer dinheiro, tá certo? E aí, antes do almoço, meia horinha antes do almoço, eu dou aquela geral, aquela geral. Então, aí sim, perto do almoço, né, que eu vou arrumar as camas, recolher o lixo, etc e tal, já aproveito, faço o almoço. Essa é uma escolha minha. Por quê? Porque eu não quero usar o meu horário nobre da manhã para fazer rotina doméstica. E aí, eu já vou estar com uma barrinha de energia menor para aquilo que eu mais preciso, que é a minha leitura, que é o momento de eu fazer dinheiro. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, escolha uma coisa para você empilhar nesse segundo passo aqui, que é a consistência, mas escolha direito essa alguma coisa. Não vai escolher de forma aleatória, sabe? Começa a perceber quais são os principais buracos na tua vida. Se você falar assim, Pathy, poxa, meu principal buraco é a minha saúde, eu estou muito acima do peso. Então, escolhe uma coisa para você empilhar que tenha a ver com isso. Por exemplo, a mastigação consciente ou o termômetro da saciedade. Eu vou fazer uma coisa só na minha vida. Eu só vou agora comer com fome e parar de comer um pouquinho antes de eu ficar saciada. Só isso. Eu só vou empilhar isso. Mas olha, você vai empilhar muito. Porque se você come assim cinco vezes por dia, cinco vezes por dia, em dez dias foram cinquenta vezes que você empilhou esse novo hábito. É muita coisa. É um exercício maravilhoso que vai te gerar um baita resultado. Você percebeu que é uma coisa? Quando você percebe que essa uma coisa entrou na tua rotina, entrou no trilho, aí você pega a segunda coisa e começa a empilhar. Então, para quem chegou depois, a gente está no segundo nível e agora a gente vai para o terceiro nível. Meninas, quem chegou depois aqui que ainda não é minha aluna, escreve eu aqui para mim. Você que não é minha aluna no método Ion, não é minha aluna no Ion Você, Ion Você ou no Ion Negócios. Para quem é nova por aqui, olha só, meninas, programa Ion Você é um programa de acompanhamento, não é cursinho online, tá? E você precisa estar aqui para a gente organizar juntas, não só a tua casa, todos os cômodos, mas a tua rotina, teus blocos de rotina, tua agenda, tua mente, organizar a tua mente, a tua parte mental, organizar tuas finanças pessoais. Você precisa de duas coisas, você precisa de método e você precisa de acompanhamento. Então, eu honro cada uma de vocês que está aqui comigo, quem está assistindo pelo Instagram, quem está assistindo no YouTube. Nas redes sociais, eu coloco conteúdo gratuito de extremo valor, não é aquele conteúdo raso, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para vocês também. Eu não gosto de conteúdo raso, né? Então, eu entrego na internet gratuitamente conteúdo profundo de extremo valor e que já gera transformação. Agora, ainda assim, anote aí, ainda assim, continua sendo uma migalha. Por que que é uma migalha? porque você não tem o pão inteiro. Esse conteúdo meu, que está na internet, ele é um conteúdo aleatório. Você percebe? É como se fosse um grande quebra-cabeça, com as pecinhas bagunçadas. Então, você não sabe o que fazer, em qual ordem fazer, quando fazer, como fazer, por quê? Porque o método está aqui, o método tem nome, método Ion. Idealize, organize e manifeste. É um método desenvolvido por mim, ao longo dos últimos 12 anos. Então, é um método muito passo a passo, muito consistente. A gente tem as nossas pétalas, a gente tem o como fazer. Então, eu entendo que quando você está aqui na internet, você está, eu estou conhecendo essa parte pena, a gente está num namoro, a gente está flertando e está tudo bem você ficar ali pesquisando essas migalhas, esse conteúdo que tem muito valor, mas que você não consegue unir tudo e entender como é o método. Tá? Depois, você vem para cá, você vem para o método Ion e você vai entender, você vai juntar todas essas peças e você vai começar a executar método. E falta uma coisa, que é o acompanhamento, meninas. A gente não consegue fazer sozinha, principalmente quando a gente está com a vida desorganizada. É impossível, você compra um curso online, fala aqui para mim, você assiste o curso até o final? Eu sei que você não assiste, às vezes você não assiste nem a primeira aula, pode ser que você seja acumuladora de curso online. Aqui dentro, isso não acontece. Por quê? Porque você está inserida numa comunidade, tem um monte de mulheres ali falando, você viu aula tal, aula tal, hoje tem, qual é o horário, sete horas da manhã, a Pathy está chegando, você tem o meu acompanhamento, a gente se encontra a cada quinze dias, toda semana você tem live coaching, tá? Então, método e acompanhamento. Não fique se satisfazendo apenas com migalhas. Migalhas é durante um tempo, né? Para você falar assim, quem é essa Pathy Pena? Deixa eu ver se eu gosto, você tem que ter empatia comigo, porque você não vai querer ficar me vendo, né, toda semana, ao vivo lá, no nosso Zoom, tá certo? Com a câmera aberta, conversar comigo, se você não tem empatia comigo, tá bom? Mas, é aquela coisa, se você tem empatia comigo, se você gosta do meu conteúdo, não tem porquê você não vir, e eu digo, meninas, que esse é o programa mais completo de organização pessoal que a gente tem aqui no Brasil e o mais acessível, mais acessível. Então, é um programa que entrega muito valor por um preço muito baixo, por menos de uma pizza por mês, pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo. Se embora, então, pro terceiro, terceiro, meninas, o terceiro ponto de atenção pra vocês é o calendário. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu percebo, observando as alunas, muitas alunas têm a tendência de subestimar, subestimar o tempo que um projeto leva pra ser realizado. então, você começou o ano, você quer enfiar tudo nesse ano aqui de 2024. Tô gravando esse pílula da organização em janeiro de 2024. Então, você quer enfiar tudo dentro de 2024. E você não percebe que muitas vezes você subestima um projeto. Tem projetos na tua vida que vão levar dois anos, tem projetos que vão levar cinco anos, tem projetos que vão levar dez anos, que foi o caso aqui da criação do método Ion. percebe? Então, você não precisa realizar tudo no espaço de um ano e você não precisa realizar tudo no mesmo ano. Então, aquela sensação meio claustrofóbica, que você, eu tenho que terminar esse ano, eu tenho que terminar, que foi o que eu falei ontem. Quem aqui chega perto naquele finalzinho de ano, Natal e Ano Novo, você começa a ter uma ansiedade, que você quer fazer check-up, você quer marcar o médico, você quer marcar dentista, você quer comprar, você quer reformar tua casa, comprar tudo que faltou, parece que não tá acabando o ano, parece que tá acabando a sua vida, parece que aquilo ali é game over, vai acabar, vai acabar, vai acabar, eu tenho que correr. Meninas, isso gera uma ansiedade terrível pra nós. Quem aqui sente isso no final do ano pode escrever eu. Você sente que tá todo mundo acelerado e parece que você tem um prazo, é uma coisa meio nebulosa, meio que fica no coletivo, uma coisa que fica no coletivo, eu tenho que fazer tudo, senão parece que eu não encerrei o ano, eu tenho que fazer aquele, o que que vai mudar você fazer o check-up em dezembro ou em janeiro ou em fevereiro do outro ano, percebeu? Então, essa sensação desse calendário coletivo, você precisa tirar isso e você precisa começar a fracionar os seus projetos e entender o que que realmente eu quero fazer esse ano, porque é aquele famoso exemplo que eu sempre dou, não adianta você colocar que esse ano eu vou montar um negócio e ter um filho, percebe? Muito provavelmente, muito provavelmente, 99% de chance disso não funcionar, por quê? Porque um negócio também é um outro filho que vai demandar, vai mexer com o teu sono, vai demandar muito dos teus três níveis de energia, física, mental e emocional, então é o seguinte, você não precisa montar um negócio e ter um filho nesse ano, escolha os teus projetos e fracione, entenda quanto tempo isso vai demorar, você não pode colocar assim, eu vou eliminar 30 quilos em 90 dias, não tem como, não tem como, vai pesquisar, vai pesquisar qual que é o saudável pra mim, ah, o saudável, meu médico falou que é o saudável mesmo é assim, eliminar meio quilo por semana, então coloca lá 300 gramas, meninas, eu eliminei 28 quilos assim, tinha semana, que era menos 100 gramas, maravilhoso, tinha semana que não emagrecia nada, ficou no zero a zero, mas eu sabia que aqui dentro do meu corpo tava acontecendo um movimento oculto, pode não ter reverberado ainda na balança, mas tava acontecendo um movimento oculto, então você tem que ir valorizando o poder do pouquinho, cada micropasso, não coloca um prazo irreal, por quê? Porque esse prazo irreal traz uma baita frustração pra você, então, para de enxergar, para de achar que tudo você vai ter que fazer esse ano, você não vai fazer tudo esse ano, esse ano você tem que entender quais são as áreas, quais são as áreas que eu realmente quero executar projetos, que projetos são esses, talvez você não chegue no ponto B, ah, o meu projeto final ele tá aqui, no ponto B, talvez ao longo desse ano você não chegue no ponto B, você chegue na metade entre o A e o B e tá tudo bem, talvez você atinja um terço entre o A e o B, talvez o ponto B você chegue daqui três anos, então, você tem que cortar essa ansiedade, né, e os teus projetos você precisa fazer uma engenharia reversa, como que é uma engenharia reversa? Você vai entender qual é o ponto B, o que que eu quero fazer? Ah, você que é aluna do Ion Negócios, Pathy, eu quero lançar um produto na internet, tá bom, que produto é esse? É um livro? É um, alguma coisa, um conjunto de áudios? É um curso em vídeos? Qual é o ponto B? Qual é a definição do ponto B? Ah, o ponto B é quando a primeira pessoa comprar o meu curso, tá bom, então, essa primeira pessoa comprou o seu curso, agora faça engenharia reversa, como é que ela comprou? Tem que ter uma plataforma de pagamento, ótimo, note lá, plataforma de pagamento, tá bom, antes dela pagar, ela viu uma página, ah, tá bom, então tem que ter uma página, antes da página, ela viu um anúncio, então tem que ter um anúncio, ah, pra esse anúncio tem que ter um criativo, tem que ter uma logomarca, tem que ter as cores, tem que ter o manual da minha marca, tem que ter um domínio, percebeu? Tem que ter um servidor, tem que ter isso, tem que ter, você vai fazendo uma engenharia reversa, coloque todas as tarefas do fim para o começo, sempre de trás pra frente, e depois você vai pegar todas essas tarefas e você vai colocar assim, o que, o que é a tarefa, presta atenção, quem, quem vai fazer essa tarefa, sou eu ou eu vou delegar? Quando, quando, é qual o prazo, quanto tempo isso aqui demora? você tem que entrar em contato com as pessoas, ó, quanto tempo você consegue me entregar uma página dessas? Pra você não subestimar e nem superestimar, percebeu? O que, quando, quem, e onde? Aí, você já tem, você vai juntar tudo isso, e você vai entender quanto tempo eu vou levar pra fazer esse projeto, às vezes você colocou um mês e é um projeto de quatro meses, percebeu? É um projeto que nem depende só de você, depende do trabalho de outras pessoas, depende de você delegar, mas aí você colocou um mês, né, aí começa a passar uma semana, quinze dias, três semanas, você já começa, eu não sou capaz mesmo de realizar, sou uma porcaria, isso não é pra mim, eu não consigo cumprir prazos, você vai ficando ansiosa, aí você fica ansiosa, você come por impulso, você compra por impulso, você começa a se punir, você começa a falar que você é uma pessoa que não termina o que você começou, aí você desiste, você percebeu? Às vezes você cria uma tempestade gigantesca por uma coisa simples, simples, que é prazo real, prazo real, tá certo? Então, aprofundamos aqui hoje em três pontos, e olha, o que eu quero falar pra você? Você que não é minha aluna, eu quero que você me mande um eu no direct, só escreve eu, pode escrever embaixo aqui nos comentários eu, e se você está assistindo pelo YouTube, tem um link que você fala direto comigo no WhatsApp, tem esse link, então você clica nesse link de WhatsApp, manda um áudio pra mim, pro meu time, pode falar o que você quiser, pode mandar testão, pode mandar áudio, se apresenta, fala, eu sigo a Pathy no Instagram, ou eu sigo a Pathy no YouTube, ainda não sou aluna, e me conta qual é hoje o teu emaranhado em termos de organização, Pathy, o que está pegando pra mim é minha rotina, meus hábitos, é rotina dos filhos, é desorganização financeira, é a minha casa que está cheia de tralha, que eu não consigo destralhar, é o meu negócio que está desorganizado, que eu não consigo ter lucro, tudo bem? Manda esse áudio pra mim, pode ser no direct do Instagram, ou pode ser pelo WhatsApp que fica no link do YouTube, porque o que que acontece, meninas, muitas vezes a gente tem uma comunicação superficial, né, então você vai lá e faz um comentário no meu YouTube, você faz um comentário no meu YouTube, eu não tenho como falar com você, eu tenho como responder aquele comentário, pode ser que você nem veja, mas a gente não tem como conversar, a gente não tem como trocar áudio, então o que que é legal? Legal é você me chamar ou pelo direct do Instagram, ou pelo WhatsApp, tá, pelo WhatsApp, você vai ser atendida ou por mim ou pelo meu time, meu time só tem mulheres maravilhosas que são formadas por mim, são consultoras e eu, tá certo? Eu tenho acesso a todas as mensagens, então não vai pensando que eu não vejo as mensagens, todas as mensagens, eu olho e você vai ser muito bem-vinda, não é só você que é aluna que pode falar comigo no direct e que pode falar comigo no WhatsApp, você que não é aluna, mas você que é minha seguidora, você pode falar também, tá, agora lembra, ó, a Doce Amor Arts, bom dia, eu comecei a seguir agora, então meu amor, você já me mande um direct, já quero saber tudo sobre a sua vida e quero que vocês venham meninas, venham para o programa, eu vou insistir nisso sempre, porque depois que vocês entram no programa, você vai, Pathy, por que eu demorei tanto para entrar? Claro, por isso que eu fico insistindo, entra porque você vai falar, meu Deus, eu estou pagando menos de uma pizza por mês, toda semana eu faço life coaching, a cada 15 dias eu me encontro com a Pathy, é muito potente, é muito potente, é uma aceleradora, fora a comunidade que vocês têm, que fazem amizades, sentam nas mesas certas, tá bom meninas? Então, venham para o programa e não esqueçam de me mandar mensagem, se apresente, conte aí tudo que você quiser, sinta-se muito à vontade, sinta-se em casa, tá? Um beijo grande e até já já! Tchau!